Alô, Viva Esportes está chegando! Esse é o segundo programa do ano de 2016. Nós temos três programas de retrospectiva. Vamos lembrar aí tudo o que aconteceu de melhor em 2015. Aconteceu muita coisa. Temos programas especiais preparados para você. Quer ver só o que vai ter no programa de hoje? Quem foram os convocados do Clube Curitibano para a Seleção Brasileira Juvenil de Natação? Você lembra do pessoal do Madrugueirão de Tênis? Segura aí. Já já a gente vai rever essa matéria juntos. Vamos relembrar como foi a palestra do Valdemar Niklevich, o primeiro alpinista brasileiro a escalar o Monte Everest. E ainda, quem são as primeiras karatekas do clube a conquistarem a tão almejada faixa preta? Tudo isso e muito mais aqui no Viva Esportes, que está chegando! Os praticantes de tênis do Clube Curitibano se reuniram em 2015 e fizeram o Madrugueirão de Tênis. Você lembra? Viu? Bom, então segura aí que a gente vai mostrar agora para você. Pega aí. Entrar na quadra com os primeiros raios do sol é assim que o pessoal do Madrugueirão gosta de começar o dia. Chamaram, achei gostoso, começamos a brincar aqui. Esse horário é um horário interessante porque você perde muito pouco durante o dia na questão de trabalho. O Madrugueirão começou com poucas pessoas, mas aos poucos o grupo de amigos foi crescendo cada vez mais. Nós jogávamos em duas duplas, em quadras separadas. Conhecidos, era eu e o Mário em uma quadra e o Edilson e o Munir em outra quadra. E como já nos conhecíamos, resolvemos fazer um joguinho de dupla. E ali montamos o grupo inicial em quatro pessoas e começamos a fazer jogos todas as quartas e todas as sextas. Depois disso, vendo as outras quadras sempre ocupadas, nós começávamos cedo naquela época, seis e meia. Hoje já estamos mais próximo das sete. Mas começávamos cedo e vendo as pessoas que estavam chegando ao mesmo horário, passamos a convidá-las. E o primeiro torneio foi feito com oito pessoas. Mas o que impera com esse pessoal é a amizade. As brincadeiras durante a partida divertem até quem está assistindo. A grande característica do Madrugueirão não é o troféu de campeão do Madrugueirão. Existe um troféu que chama-se Lanterna, que é uma plataforma de granito com os nomes gravados e com uma lanterna de um metro de comprimento fixada nesse troféu. E os dois últimos lugares que ganham o troféu Lanterna. Então a concorrência maior não é a de ser campeão, e sim de evitar a lanterna. Aí começam as brincadeiras de tabela mal feita, protegendo alguns. E isso que é o interessante do Madrugueirão. Durante o jogo sempre tem um tique, é uma brincadeira, é um comentário. Então isso é o que criou o hábito. Eu sou gostado de italiano, eles me chamam de italiano. Como por consequência é o carcamano. Então tem o Negão, tem o Azulão, tem o Tico, tem o Tico, tem o Mário Fofoca, tem o Presidente. Então assim é uma guzação o tempo inteiro. Então é uma brincadeira, porque na realidade assim, a gente faz o exercício pela manhã e tem essa confraternização, acabou o jogo, esquece o jogo e começa a brincadeira. Mais de 11 anos de tradição e amizade, unidos pelo esporte. Para praticar exercícios, não precisa ser um atleta de ponta. Basta ter vontade e deixar a preguiça de lado. Em 2015, alguns atletas do Clube Curitibano foram convocados para a Seleção Brasileira de Natação. Você lembra disso? Vamos rever aqui no Vivo Esportes. O Clube Curitibano teve oito atletas convocados para o Sul-Americano Juvenil, que será disputado em Lima, no Peru. São anos de treinamento e dedicação para conquistar os resultados. Vontade dos atletas e a capacidade dos treinadores, aliada a uma estrutura de primeira, é a receita de sucesso do Clube Curitibano. Além do atleta de ação máxima, o técnico tem que saber como fazer o atleta de ação máxima. Não adianta, só o atleta ser super dedicado e não ter uma estrutura ótima dessa. Essa aqui é a estrutura do clube, acho que é uma das melhores estruturas do Brasil e eu realmente gosto muito de treinar aqui. O treinador do Clube Curitibano também foi convocado para a Seleção. São os frutos de um trabalho que começou há muito tempo. A gente vem desenvolvendo um trabalho a longo prazo. Lógico que hoje isso não é um final. Eles ainda estão passando por um processo. Mas eu acredito que o final seria chegar em uma Olimpíada. 2016 é lógico que é muito cedo, né? Mas pensamos em colocar alguém na Olimpíada de 2016. Mas o grande projeto mesmo está voltado para 2020. É a primeira vez que a nadadora Fernanda vai servir as cores da seleção brasileira. É o reconhecimento de sua evolução dentro da água. Vai ser difícil, mas eu quero muito representar bem o clube e trazer bastante medalhas. Isso é muito bom para mim, essa experiência. Na verdade é um trabalho em equipe, né? Então são vários técnicos que estão trabalhando hoje no clube, né? Tem a fisioterapia, tem a nutrição, tem a psicologia. E por trás de tudo isso tem um gerente de esporte, tem um superintendente, tem o presidente do clube. Então são vários fatores que estão dando essa oportunidade de a gente desenvolver o trabalho. Lógico, com toda essa estrutura, com atletas dedicados, com pais que confiam no nosso trabalho, o resultado não poderia ser diferente. E a tendência é que outros resultados apareçam cada vez mais devido ao suporte que o clube disponibiliza a estes e outros esportes. Parabéns a todos os atletas convocados para a Seleção Brasileira de Natação. A gente espera que nesse ano de 2016 isso perdure, continue e cresça mais ainda. Bom, no próximo bloco tem o Valdemar Niklevics, o primeiro brasileiro a conquistar o Everest. É aqui, no próximo bloco do Vivo Esporte.